O Thiago xingou ela e eu fui pra cima dele mesmo. Eu tava lavando o louço, ele se meteu no meio. Aí do nada o Chai falou, lava esse copo porque pode estar contaminado. Tipo, alguém tomou, sei lá. Não, o Chai é debochado também. Não, mas ele falou na maldade. Eu falei, lava esse daí. Aí ele falou, contaminado. Não, ô amigo. Não é, gente. Tô brincando, tô brincando. Calma, gente. Nada, porque ele veio atacar o Chai. Só porque o Chai tava comemorando, esse cara é um comédio idiota, trouxa, babaca. Aí ele foi lavar o copo, falou que... Agora eles tão com a vantagem, exemplo, e a gente não. Mas Deus é justo, mano. Eu tenho muita fé nisso, que Deus é muito justo. Dependendo do que aconteça, eu até aqui consegui segurar o máximo. Não tive máscara de nada. E fez a minha parte. Mas eu não tô pensando que eu vou sair. Eu só sei que é muito difícil dessa vez. Porque a gente sabe que é. Todo mundo sabe que é. É difícil, mas não é impossível. É, não é impossível. Porque o povo gosta de colocar os erros, é porque vão postar, né? Não, e assim, ó. Acho que você tem que ter paz no seu coração. De saber que foi você. Se assim, ó. Eu, se fosse eu no teu lugar, Lucas estando na roça, eu estarei em paz comigo mesmo. Porque eu fui eu. Sim. E eu não tive máscara, eu fui justo. Mas eu só montou por causa do acontecido de agora. Mas eu sei que amanhã eu vou estar melhor, tá ligado? Não, mas a parada é a seguinte. Você foi você. Você não sustentou. Você não teve máscara. Você, desde o começo, o meio e o fim, você foi você. Tá ligado? Você foi essa pessoa que você se mostra. Ali, muitas máscaras, carinho. Muitas. E parece que cai uma toda terça-feira, porra. Mas é assim. A cada chapéu parece que cai outra, mano. Mas é assim. Mas é assim. Quem era paz e amor, vão dar as mãos, sentir energia. Fih, tá socando no teu rabo, nas tuas costas. Nossa. É. Que hipocrisia, né? Hipocrisia. Fizeram aquele escarcel todo. Hipocrisia é mato.